Eu me lembro que eu dizia Toda hora sem cessar Te amo, te quero, te adoro Não posso mais viver sem ti Dei meu amor e ela nem pensava em mim Recordava um outro alguém talvez Eu pedi-lhe pra dizer-me se havia outro alguém Porque não queria que ela vivesse sofrendo assim Mas tudo em vão, ela não tem jeito não Respondeu, não vou mudar de pensar Então falei Eu não quero teu carinho Eu não quero teu calor Eu prefiro ser sozinho Do que ter o teu amor Já cansei Já cansei Já cansei de ser estravo De uma toda ilusão Sofrendo, chorando, mentindo Por quem não tem coração Que bobo fui Tenho até raiva de mim Quando dizem que eu não tenho o que ver Quando eu te vi É mentira que eu te amo Que sem ti não sei viver Que nos sonhos com te chamo Que sem ti me faz sofrer Já cansei Já cansei Porque sem ti não sei viver Ou menos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto